Olá, boa tarde, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Sérgio Saleitão assumiu hoje o Ministério da Cultura. No discurso de posse, ele disse estar honrado com a oportunidade e falou sobre o papel da cultura no país. Nós precisamos saber ressuscitar os nossos sonhos, enquanto país e enquanto sociedade. E a cultura é a melhor ferramenta para ressuscitar sonhos. Trata-se, afinal, da única atividade universal que apenas soma, jamais divide e sempre multiplica. Fazer e difundir cultura proporciona prazer, alegria e conhecimento. A cultura está no cerne da economia criativa, gera empregos, aumenta a renda, melhora a qualidade de vida e ressuscita os sonhos de uma nação cotidianamente. O novo ministro da Cultura falou ainda sobre a importância das reformas que vêm sendo realizadas aqui no Brasil. Para Sérgio Saleitão, a cultura pode contribuir com essa mudança positiva e responsável do país. Precisamos construir esse país com que sonhamos. E isso se faz com trabalho, com seriedade, com reformas estruturais como as que estão sendo aprovadas nesse momento. Não com a fácil omissão. Por isso, aceitei o seu convite, senhor presidente. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI. Para que a sociedade perceba a importância econômica e social da cultura e valorize o setor como ele merece. O ministro se comprometeu ainda com uma gestão eficiente à frente da cultura. Para o presidente Michel Temer, o novo ministro vai trazer melhorias para a pasta. É com grande satisfação que eu lhe dou posse. E que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial. Para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou, para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e quem sabe do mundo. A Secretaria Nacional de Juventude lançou um edital para que estados e municípios possam captar recursos para desenvolver ações como o combate à violência contra os jovens. Vão ser investidos mais de 11 milhões de reais. O repórter Paulo La Sálvia conversou com o Secretário Nacional de Juventude. Na semana passada foi lançada a segunda etapa do programa Estação Juventude, com o nome Estação Juventude 2.0. Aqui ao meu lado está o Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, que vai conversar um pouco mais sobre o assunto com a gente. Secretário, como vai funcionar essa segunda etapa do Estação Juventude? Nós abrimos o edital do Estação Juventude 2.0 na quinta-feira, dia 20 deste mês de julho. Será investido a casa de 11 milhões de reais no financiamento com os entes federados, estados e municípios, o novo Estação Juventude, que visa atender as várias regiões do país com as suas especificidades, concursos, oficinas, central de informações, laboratório de informáticas, em equipamentos públicos que estão ociosos e que com esse financiamento de 100 a 300 mil reais por cada convênio, o governo federal, em parceria com municípios e estados, visa integralizar essas políticas de juventude, levando emancipação e autonomia para os jovens, principalmente em áreas vulnerabilizadas. Essas oficinas também podem permitir a esses jovens de 15 a 29 anos receber ferramentas que permitam a eles entrarem no mercado de trabalho, se qualificarem, se capacitarem nesse sentido? Esse é um dos objetivos do Estação Juventude 2.0. Em cada região do país nós vamos respeitar as especificidades. O programa tem uma estratégia nacional, um guia de funcionamento, conceitos fundamentais, mas nós estamos flexibilizando para que os entes federados apresentem seus planos de trabalho de acordo com as suas especificidades. Aquilo que em Judiaí possa ser a real necessidade dos jovens, como a tecnologia, o empreendedorismo, outros lugares, o norte e o nordeste, podem pensar em outros tipos de oficina de capacitação, como teatro, corte e costura, qualquer outro tipo de curso que represente a necessidade local de cada região. O objetivo desse programa, com esse financiamento federal para municípios e estados, é empoderar e garantir mais acesso a jovens, pobres, vulnerabilizados, em territórios que historicamente foram renegados ao acesso às políticas e que de uma forma inédita o governo federal passa a inseri-los dentro de um contexto social. Os estados e os municípios devem enviar as propostas de adesão ao programa entre os dias 4 de agosto e 2 de setembro. O edital completo está no site da Secretaria Nacional de Juventude. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima edição do Repórter NBR.